A Polícia Rodoviária Federal informou que chovia no momento da batida. Todas as vítimas estavam na ambulância de juiz de fora, que retornava de uma consulta para Belo Horizonte. Ainda conforme a Polícia Rodoviária, o veículo seguia sentido juiz de fora, quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente contra a carreta que travegava na direção a Belo Horizonte. Três das mortes foram confirmadas ainda no local. Um motorista, a carona e uma ocupante que estava próximo da maca de transporte de pacientes. Um casal chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Santos Dumont, mas o casal também morreu.